Bem vindos ao nosso falando nisso nesse canal youtube com uma sequência de três perguntas encadeadas envolvendo a relação da psicanálise com a psicologia nós temos um vídeo bastante antigo onde a gente distinguiu psicanálise e psicologia e psiquiatria agora vamos focar nas distinções em psicologia e psicanálise a partir da pergunta de vani sky 1 obrigado pelo conteúdo gostaria de saber mais sobre o momento de entrada da psicanálise na universidade mais especificamente na psicologia a ponto de ser confundida como abordagem psicológica renato santiago bandola também pergunta o seguinte acredito que a psicanálise tem uma dívida histórica em relação às suas dissidências com vários teóricos isso a meu ver fez com que a mesma ficasse em cima do muro em cima do muro ou renato pois se a psicanálise não é psicologia porque muitos professores de psicologia introduzem a psicanálise nas universidades quer dizer que a psicanálise não é psicologia quando convém se a psicanálise não é psicologia porque nos concursos públicos exigem estudos em psicanálise acho bem conveniente a frase isso não é psicanálise e haja visto o caráter político de tal pergunta o que diferencia a psicanálise uma psicologia visto que um e outros criaram linhas epistemológicas nomeando suas teorias de psicologia que torna a psicanálise mais ou menos científica do que as outras linhas bom aí já é uma uma outra forma né de pensar a relação psicanálise psicologia né pela ciência é em relação a cor a gente fez uma série com com cinco episódios detalhando assim o problema da cientificidade da fundamentação da psicanálise em relação a outras estratégias de fundamentação eu também gostaria de incluir nessa pergunta a colocação de sarina 02 professor qual a diferença entre psicoterapia psicanalítica e análise a existe psicoterapia breve e aconselhamento psicológico são modalidades de psicoterapia né na visão da psicanálise pergunto isso para profissionais psis que não trabalham com clínica e que estão em sete como hospitais por exemplo a entrada da psicanálise nas universidades ela foi se dando em vários momentos em vários contextos do que a gente deve entender por psicanálise e o que a gente deve entender por universidade por exemplo frey tem um trabalho clássico 1917 sobre a psicanálise universidades onde ele faz um retrato ali do que seria a primeira cátedra de psicanálise numa universidade conduzida pelo ference na hungria onde ele diz olha talvez a psicanálise possa ser ensinada como uma uma coisa mais ou menos teórica para os médicos talvez ela possa dar a sua contribuição para o contexto assim ambulatorial do tratamento de alguns pacientes mas veja é uma colocação totalmente ligada à idéia de que a psicanálise estaria dentro assim da medicina então perguntar pela relação da psicanálise com a a formação do médico e assim foi de fato durante algum tempo inclusive até a década de 60 70 a formação de psicanalistas num país como os estados unidos estava assim privativa para médicos então a a idéia de que a psicanálise ela ela foi entrando na universidades a partir do nascimento dos cursos de psicologia isso é muito interessante e esquecido é ou seja psicanálise é anterior à formação mas a disseminação dos cursos de psicologia pelo mundo ela é anterior à psicologia ela é uma das fontes práticas e teóricas que deram em sejo a autonomização da psicologia então então quanto uma área de saber em quanto uma prática isso explica um pouco né a relação ao eo dito de que a psicanálise não é psicologia não é psicologia porque ela é certa forma anterior ao a psicologia no sentido de faculdades e disciplina a disciplina autônoma no brasil isso comporta uma uma grande assim peculiaridade ao contrário da maior parte dos países do mundo os cursos de psicologia no brasil são habilitantes ou seja você faz cinco anos e você pode praticar na maior parte dos países o curso tem quatro anos e aí você começa um período de training você começa uma formação específica você tem o colégio dos psicólogos na espanha você tem associações que garantem e que facultam que alguém possa exercer uma prática de natureza psicológica como a psicoterapia bom no brasil as coisas não se deram desse jeito então nossos cursos de psicologia eles se disseminaram nós somos um país é com uma forte tradição né de cursos de psicologia ea partir da década de 70 a partir da década de 80 esses cursos então facultam que a pessoa saia e pratique pratique psicoterapia vamos olhar um caso específico dos primeiros cursos cursos de psicologia quais foram as correntes de que forma foram estabelecidos os departamentos de psicologia clínica é que formariam portanto ou com futuros práticos os departamentos de psicologia clínica onde a gente tem até hoje matérias disciplinas né ligados a diagnóstico ligado a psicoterapia ligado a psicoterapias específicas a testes projetivos a enfim uma série de práticas que foram então departamentos formados por psicanalistas então a gente pode dizer assim a psicanálise não não é uma abordagem psicológica porque porque nesse um ano e meio dois você não vai formar psicanalista mas quem é que são os professores desses alunos muitas vezes frequentemente a gente vai encontrar ali então psicanalistas historicamente constituindo a psicologia no brasil a gente passa pra segunda pergunta que vai dizer assim não mas é muita conveniência isso isso assim quando interessa a gente já faz parte da psicologia quando não interessa a gente não faz parte da psicologia aí tem que fazer essa primeira distinção do que nós estamos falando nós estamos falando de prática então um ano e meio de prática não habilita ninguém a ser psicanalista a prática e autorização como psicanalista ela vem depois ela não vem na universidade então realmente uma coisa não tem que ver com outra e do ponto de vista da teoria a gente vai entender assim que a psicanálise principalmente a partir do lacan ela começa a se dar conta da de como ela está imersa na psicologia de como ela está derivando da psiquiatria da medicina onde ela nasceu para a psicologia inicia-se então aí um processo de crítica das matrizes psicológicas das matrizes concorrentes agora dizer que enquanto uma teoria a psicanálise não faz faz parte da da psicologia é um pouco assim tão tolo quanto dizer Nietzsche era um antifilósofo então a gente não deve estudar Nietzsche no curso de filosofia tolice os antifilósofos franceses do século 17 não é um antifilósofo então a gente não deve estudá-los no curso de filosofia não são filósofos porque são antifilósofos os sofistas os retóricos toda a história da filosofia está permeada por atitudes de crítica de repúdio atitudes que a gente chama de antifilosóficas mas a antifilosofia faz parte da da filosofia como a antipsicologia quer dizer a crítica da 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 psicologia enquanto empreendimento dentro da modernidade ligado a um certo tipo de individualização ligado a um certo conceito de mente ligado às funções mentais a idéia de representação bom tudo isso a gente já passou em outros vídeos faz então plena plena parte da 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 psicologia mas vejam só não só da psicologia a gente vai encontrar se canal sendo estudado na filosofia na sociologia na antropologia na letras e assim por diante uma teoria uma teoria quando ela é expressiva ela ultrapassa as disciplinas que a tornaram possível esse é o caso da psicanálise e ela não concerne apenas aquelas disciplinas onde ela está sendo estudada né isso é que dá a dimensão mais universalista de uma teoria porque a psicanálise cai extensivamente nos concursos públicos é bom lembrar isso né porque tem muita gente que diz não não vamos estudar psicanálise porque porque isso atrapalha a carreira depois vai prestar um concurso numa ou entidade de saúde num num hospital e aí não vai cair vai cair sim porque no brasil a psicanálise se infiltrou está presente nas instituições como uma prática clínica muito muito importante muito presente então não tem nada ficar em cima do muro é que fato que a gente tem aqui é que são duas formas de entender o que é a psicologia né duas formas de entender o que é inserção social da psicanálise na sua diferença para uma inserção assim epistêmica na sua diferença para uma inserção ética né quer dizer o raciocínio disciplinar que pensa assim só existe as coisas que estão indexadas legalisticamente então eu quero saber qual é o seu lugar na escala das profissões eu quero saber se você está então de acordo isso aí a psicanálise faz a crítica ela não fica em cima do muro mas ela tenta de destruir esse muro né ela tenta pensar as relações práxicas mais além das relações institucionais normativas garantidas pelo estado então aí não 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 procede isso as dívidas teóricas com Jung psicologia analítica com a área né psicologia individual é também fazer parte de qualquer movimento qualquer linha teórica expressiva ela vai criar seus incidentes e se isso cria dívidas teóricas tomara que sim tomara que sim a psicanálise é muito interessante a gente pensar porque ela não é um pensamento assim monolítico monológico ela não é um pensamento uniforme ela é uma prática uniforme né então vai haver conflitos vai haver diferentes maneiras de entendê-la vão haver críticas internas vão haver críticas externas e vão haver críticas históricas né a dívida então é de parte a parte né daqueles que que se aproveitaram de conceitos psicanalíticos como o psicodrama de moreno né moreno teve uma colaboração com a com a com freud como a gestal terapia do pios que é bom trabalhou também com freud e aí a gente chega na terceira terceira questão né que a psicoterapia psicanalítica em análise só a mesma coisa não não porque não é porque tem um regulamento que às vezes até aqui vai uma a depois de lá começa a outra é que a psicanálise de uma formação específica né numa escola uma associação numa num divã próprio pessoal e a psicoterapia psicanalítica e é o que você pode obter nos cursos de formação psicológica que tem uma inspiração onde os psicanalistas estão tão presentes né mas veja só não não é habilitante é assim como a da psicoterapia ela é habilitada para aquela que faz um curso de psicologia é a mesma coisa a gente diria psicoterapia breve aconselhamento psicológico na visão da psicanálise aí eu eu voltaria uma frase do lacan que diz a psicanálise é todo tratamento conduzido por um psicanalista então se você tem um psicanalista escuta dele vai se adequar vai se vai se compor a partir da ética que define o desejo psicanalista e portanto coordena a sua prática isso vai se adequar vai se compor com as condições objetivas né de escuta daquele sujeito o importante que escuta seja daquele sujeito o importante é que que o método seja praticado em acordo com a política que define o tratamento psicanalítico então é de novo né uma discussão um pouco desviante essa né porque vai tentar olhar para a coisa do ponto de vista da técnica da tática do do regular da regulação de procedimentos não é bem assim que pelo menos o lacan pensava a escuta e do psicanalista mas também o único até com sua abertura para modalidades diferentes de acolhimento e tantos outros se canaliza psicanalistas que vão no fundo levar adiante essa idéia é mais importante que você tenha um psicanalista contexto a extensão as condições institucionais o lugar onde as sessões vão acontecer tudo isso é secundário gente então para maiores esclarecimentos sobre essa relação psicanálise com a psicologia e com a psico com as psicoterapias eu sugeriria esse volume da obras incompletas de bund freud fundamentos da clínica psicanalítica onde vocês vão encontrar por exemplo o trabalho de freud 105 sobre psicoterapia o trabalho lindo de 1890 o tratamento psíquico tratamento da alma vocês vão encontrar as observações sobre início tratamento e no termo de 1919 o clássico caminhos da terapia psicanalítica né vejam aí como o freud falava da psicanálise como uma forma de psicoterapia porque porque ele é um dos fundadores da prática ou dos sistematizadores primeiros a prática psicoterapia em geral era psicanalista mas abriu um caminho muito maior do que o da própria psicanálise então psicoterapeutizados aconselhados e endividados assine aqui o a queronta movemo para maiores viagens para as profundezas psicoterapêuticas é só e aí Legenda Adriana Zanotto